São João é homenageado neste pequeno sítio todos os anos. A festa começa com as guloseimas tradicionais servidas aos visitantes. A tardinha todos se reúnem em volta do altar de São João para fazer a reza tradicional. São João está chamando quem quiser venha beijar. São Pedro está chamando quem quiser venha beijar. Em seguida, a bandeira do santo pintada em um pano e o mastro todo colorido são levados em procissão em volta da casa. São Pedro está chamando quem quiser venha beijar. São Pedro está chamando quem quiser venha beijar. O mastro tem significados importantes para os devotos de São João. O piranga é a madeira mais bonita que tem no mato. É uma madeira que dá muito direitinha. Ela dá uma vale e a copada em cima por causa disso que eu gosto da piranga para fazer o mastro. Por que que pendura as plantas? Daí eu penduro para poder dar sorte. Põe o milho no mastro, põe o laranja e no pé do mastro, no buraco, põe três ovos de galinha. Enfim no buraco para poder dar sorte para a galinhada crescer. Para encerrar a festa ainda de dia, tem até coqueira. Uma tradição que não pode faltar. É o canal!